Tem uma pergunta aqui, a menina não deixou o nome, mas ela diz assim, eu sou do concurso da gestão de Gordo Amaral, que foi anulado. Há boatos que quando ele voltar, irá anular. Sei que não é verdade, mas queria que você falasse sobre o assunto para acabar com os boatos. Patrício, ela está falando, eu não sei quem é essa pessoa, que ela não quer dizer o nome, ela está falando de um concurso que foi anulado. Não, não. Esse concurso, quando eu assumi a prefeitura, com a morte do ex-prefeito João Cabral, esse concurso tinha bem pouquinha gente que tinha sido reintegrado, trabalhando, né? Que João tinha dado as portarias. Então, seu Ari, João Cabral, se ultimando no hospital, e ele lá, como eu sei, que várias pessoas dele mesmo me diziam, ele botava João para assinar as portarias e preparou três listas. Tirava quem ele queria, quem passou, botava cá embaixo, outro botava lá em cima. Eu sei que para concluir, tinham três listas no concurso. Eu não sabia, não entendi nem o que era concurso na época. Eu recebi uma notificação do Ministério Público, mandando que eu afastasse o povo, mandando um documento para afastar o povo. Por quê? Porque o concurso existia três listas e quem denunciou foi várias pessoas. E ela mandou afastar o povo, que era para ela, como é que se diz, resolver, se falando no concurso. Aí veio, mandou afastar o povo, depois mandou reintegrar, depois mandou afastar de novo, depois mandou reintegrar. E quando eu saí da prefeitura, eu estava pagando o concurso de todo mundo. Concurso novo, concurso velho, estava todo mundo reintegrado. E o concurso de Riachão, que foi reintegrado, já no período que Goura Amaral era prefeito, ele vai continuar. Aqui não tem história de anular concurso, Goura Amaral não anulou concurso. E nem Ministério Público. Se foi aprovado. E está certo, está certo. Ela tirou para apurar. Se apurou e está certo, vai continuar o concurso e nós vamos fazer outros. Que é para poder mudar o povo para trabalhar.